Olá queridos seguidores do canal Zoo Informativo, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje temos uma informação do jornal Domingos que dá conta de que a Ângela Leão foi apanhada com telefone e dinheiro na cela. O juiz Efigênio Batista fez saber que há várias questões relacionadas com o comportamento de a Rê Ângela Leão, nomeadamente o fato desta ter sido encontrada na cela com telefone e uma quantia em dinheiro e mais de 3 mil meticais. Apontou que a Rê tem estado a violar sistematicamente as normas da cela. Damião Combana, advogado da Rê, disse que assume o erro que a Ângela Leão cometeu, mas referiu que não se trata de um caso isolado. Quantos reclusos têm telefone, consomem droga, bebidas alcoólicas, entre outros, na cela? A questão é como é que esses meios entram nas celas. Esta foi a questão do advogado em relação aos exames que a Rê tem sido submetida em clínicas privadas. Disse que se pôs um ofício de fevereiro de 2020, eu pedi para que ela passasse a ser examinada num hospital público para evitar esses problemas de dúvidas em relação aos diagnósticos. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.